O sargento da polícia militar, Djalma Aparecido, de 42 anos, havia saído para caminhar quando foi atingido com sete tiros na cabeça. O policial estava lotado no pelotão de Alto Garças, mas morava em Pedra Preta. A arma utilizada no crime foi uma pistola 9mm. Após o fato, os suspeitos fugiram em um Renault Sandeiro. O veículo foi encontrado depois, abandonado e em chamas. Um inquérito foi instaurado para apurar os fatos. Uma equipe da polícia de Rondonópolis está no município, dando apoio para encontrar o suspeito envolvido no crime.